Foi numa festa dos seus 15 anos Me a conheci, não me esqueço mais Estava linda e cercada de amigos Bem mais feliz de um dia dos pais Ainda me lembro que os teus olhinhos Se cintilavam de tanta alegria Compartilhando com os convidados A felicidade daquele dia E eu confesso, fiquei orgulhoso Pelos encantos e quanta ternura Que envolvia a menina moça Na humildade dessa alma pura Mesmo comprando, banhando o meu rosto Me comovendo de tanta emoção Eu consegui emprestar-lhe homenagem Com a simplicidade dessa canção E eu confesso, fiquei orgulhoso Pelos encantos e quanta ternura Que envolvia a menina moça Na humildade dessa alma pura Mesmo comprando, banhando o meu rosto Me comovendo de tanta emoção Eu consegui emprestar-lhe homenagem Com a simplicidade desta canção Aceite, querida, então Um abraço e um aperto de mão E que se envolvizem também Os meus parabéns Parabéns, parabéns Parabéns pra você Amém 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 Obrigado.